O mendigo fala de que jeito? Como é que eu falo o mendigo? O mendigo fala com a voz arrastada, assim. Eu gosto de ter umas características na voz. Então ele troca o R por S, o S por R. Ele fala, estava chegando no trabalho, o cara falou assim, eu não estava lá, eu não ia fazer tal coisa. Ele sempre bota uma coisinha, mas... Aí o Zé Mundi disse assim, que tem uma voz quase que tu não entende, ele é malandro. Zé? Mundiça. Zé Mundiça. Ah, isso que vale. Aquela coisa só sai daí, ô, Mundiça. Como ele é sujado, é o Mundiça. Tá cheio daí, tu participou do Multishow com esse personagem? Com esse personagem, com esse personagem, 2016 daí. Foi pro Faustão com esse personagem também. E lá no Multishow tu acha que também tem esquema de carta marcada ou... Cara, sempre que eu me pergunto sobre essa coisa de carta marcada... Quem ganhou lá nesse? Desse foi o Felipe Gracindo, o cara do G7 de comédia, uma companhia de comédia incrível lá de Brasília, os caras são demais. Então ganhou um bom, tá bom. Se ganhou um bom, é bom. É que sempre que eu me pergunto sobre isso aí, se a carta marcada ou não, eu penso assim, ó, beleza. Agora, esses dias me perguntaram, por exemplo, se o Faustão era carta marcada. Eu te pergunto, tu acha que o Faustão tá preocupado com quem é que vai ganhar um concurso de humorista no programa dele? Pois é. É isso que eu me pergunto. Cara, tipo, o Multishow faz uma mega produção, vende, não sei o quê. O cara do Multishow tá preocupado com quem é que vai ganhar o primeiro... No fim das contas, a gente sabe que aquilo é o de menos, entendeu? É verdade. Mas no Multishow tem aquela jurada, aquela Natália, que é uma... Que fala mal de todo mundo. Natália Klein, que é uma querida, inclusive. É? É uma querida. E segue também, não? Me segue também. Sério? Me segue também. É porque, cara, jurado sempre tem que ter o jurado malvado. Não tem o que fazer. Ah, é o Pedro Delara. É que se tu olhar o prêmio Multishow de humor... É o Pedro Delara do tempo de humor. É o Pedro Delara, isso, é. Se tu olhar o prêmio Multishow de humor, cara, ele é... O programa... O humorista tá ali pra dar pauta pro jurado conversar. O programa é sobre os jurados. Tipo, são três humoristas. Cada um apresenta um número de quatro minutos. E o programa tem uma hora. A gente tá ali pros jurados, entendeu? Todo programa de calouro é sobre os jurados, né? Então... A Natália Klein é uma querida. É, mas ela não é assim uma grande humorista pra estar lá jogando também, né? É, o que eu acho... Ela é humorista? O que eu acho... Ela escreve. Ela é humorista. Mas assim, ó, eu lembro que... Aquele tipo de humor sem graça, aquele humor moderno. É, pra alguém, né? Tem humor moderno. Ela faz humor pra alguém, né? Tá vendo. Mas assim, ó, se tu pegar ali, era a Natália Klein, a Dani Valente, o Bento Ribeiro, o Marcelo Marron e o Sérgio Malandro. Mas o Bento Ribeiro é esse? Não, é que assim, ó... Tirando o Sérgio Malandro e o Marcelo Marron, se tu pegar uma plateia e entregar um microfone pra ele, ele senta no chão e chora. O Bento Ribeiro, a Dani Valente, a Natália Klein. A gente que tá julgando uma coisa que eles não fazem, né? Exatamente. Ó, o Marron, o Sérgio Malandro, eles têm domínio com a plateia, os caras são uns monstros. Agora, tipo, larga o microfone do Bento Ribeiro, ele vai sentar no chão e vai chorar. Não tem o que fazer.